Muito bem, nós a reportagem aqui da Rádio Najwa, como também nós estamos engajados nessa campanha, que é o menino César lá de Vaí, que ele fazia o tratamento lá na Tailândia, eu gostaria que você fizesse o convite, tanto o Cris como também o Alan, para que o pessoal participe dessa campanha César rumo à Tailândia, que o pessoal doe, que realmente, o pouco que realmente o pessoal doe, realmente ajude a ele fazer esse tratamento, que ele realmente possa andar, que é o sonho dele, é voltar a andar. Então eu gostaria que o Grupo Herança, que hoje está aqui em Prudentópolis, abraçasse essa ideia. Primeiramente, menino César, um grande abraço em nome do Cris, em nome de tudo do Grupo Herança. Galera, vamos ajudar, que eu acho que essa campanha vale muito, quando é algo beneficente, eu acho que em pró até para o ser humano, para o crescimento, para tudo, isso é uma vitória para todos, então vamos ajudar, qualquer colaboração, contribuições, entrar em contato com a galera da rádio Najuá, o Herança também está abraçando essa campanha, estamos todos juntos, em pró do César, Césinha, estamos juntos, logo, logo, o Césinha vai estar no bailão da Herança e o bicho vai pegar. Eu quero que você também, Alan, deixe esse convite, porque, para mim, falar no nome do César, arrepia, porque é um menino que está precisando voltar a andar, tratamento em Talente, e quero que você deixe esse convite para o pessoal participar dessa campanha. Com certeza, a gente gasta dinheiro com coisas fúteis no dia a dia, eu acho nada mais justo do que ajudar uma pessoa que precisa realmente, uma causa nobre, e é uma coisa tão simples para nós andar, mas para ele é um sonho. Então, não só andar, eu faço um convite também para o César, quando ele estiver recuperado, e eu tenho certeza que o povo de Prudentópolis e toda a região vai ajudar ele, vai fazer essas doações através da rádio Najuá FM, toda a população vai ajudar, e se Deus quiser, ele não vai estar só andando, como dançando o bailão da Herança. Então, vamos deixar um compromisso, então, quando o Césinha voltar lá da Itália, voltando andando, junto com a Herança? Convidado, convidado, pode subir ao palco, dançar uma com nós ali, vamos festar com certeza, além de andar, ele vai dançar. Muito bem, esse é o pessoal do Herança, abraçando a ideia e a campanha do César rumo à Tailândia. Rádio Najuá, repórter Hélio Corrute. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.